Tocando só as melhores Já tava mais que na hora, pô Tava aguardando você chegar É a DJ Duda, representa a mulherada Vai D3, sabe, deixa tu bailar Toma, toma Toma, bebê Toma, toma Toma, toma Toma, bebê Toma, toma Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Pagdance farmacêutico de 4 no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Quando eu nasço, 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 nasço e conversar A parte de quem sabe sou do balão O balão Mas eu só fingers de a outro Representa a mulher É muito forte Toma, 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 toma beber Toma, 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 toma bebê Doma, 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 Doma不會, Doma, 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 Doma不會 Doma, 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 сообщa que é muito bom Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma P strony, palma, palma... Black dance é um farmacêutico de quatro no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Como nasce, mexe, 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 mexe Cabeça Mas essa é arte de nunca representar a mulher Amém